Pessoal, é o seguinte, eu peço desculpas até por lançar um vídeo na sequência do outro, mas eu falei pra você que a prioridade é a informação aqui no canal, tá? E assim, modéstia à parte, eu fico muito feliz por não ter embarcado nessa história de sim, do Jorge Jesus ao Flamengo, respeito todos os companheiros, mas a gente trouxe no vídeo anterior que eu não tinha informação sobre tal reunião, tampouco sobre um acerto entre Flamengo e Jorge Jesus de que só faltaria um acordo com o Benfica, tá? E, de fato, há pouco, este vídeo está sendo gravado no final da manhã desta quarta-feira, o auxiliar técnico de Jorge Jesus, João de Deus, confirmou a informação de que Jorge Jesus disse não a Marcos Braz e Bruno Spindel. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, que você baixa de graça no seu celular. Aliás, quer acompanhar as informações de Benfica e Porto, Porto e Benfica, nesta quinta-feira, pelas oitavas de final da Taça de Portugal, é só clicar aqui e você vai ter tudo de graça, tá? Além das transmissões dos jogos do Campeonato Alemão, transmissão que nem televisão, no seu celular, com narração e comentários, tá? De graça, você não precisa assinar nada, tá aqui o link aqui embaixo. E assine lá meu blog na Pingback, eu escrevo textos quase que diariamente, estou falando, escrevendo sobre o absurdo que é ter Mauricinho à frente do Flamengo, nos três primeiros jogos do Campeonato Carioca, ele não devia nem ficar no Flamengo. Esse camarada deveria ter sido demitido, devido aos pífios resultados e desempenhos do Flamengo sob o comando dele nos cinco jogos em que ele esteve à frente no Campeonato Brasileiro. É ridículo isso, tá? Vamos colocar aqui, para acabar com qualquer dúvida, para não ficar o dito pelo não dito, a resposta do João de Deus, que abriu a entrevista coletiva nesta quarta-feira, na antevisão, como se fala em Portugal, ou seja, no pré-jogo de Porto e Benfica. Está aí a palavra dele e ele deu a entrevista coletiva, não o Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus está suspenso. O João de Deus, que é o braço direito dele, foi quem deu a entrevista e você vê agora. Boa tarde. Então eu vou começar por falar um bocadinho desta segunda questão que me colocou, até para deixar já completamente dissipadas qualquer tipo de dúvidas que possam ter. Em primeiro lugar, eu quero-vos dizer que vocês sabem que eu estou aqui hoje, infelizmente, porque o nosso treinador foi castigado e, portanto, ele não vai poder estar, não pode estar, se não teria todo o gosto em responder a isto que vos vou dizer de seguida. E é o seguinte, em relação às notícias que têm vindo nos últimos dias a público e, mais precisamente hoje, dizer-vos que tenho falado muito com o Ministro, como é habitual, e especificamente hoje mais ainda, e quero-vos dizer sem dúvida nenhuma o seguinte, é verdade que ontem houve um encontro do Ministro com os seus amigos, os nossos amigos do Flamengo, devidamente autorizado pelo Supor Lisboa e Benfica e com o conhecimento do Presidente Rui Costa, em que o Ministro disse que não pode e não quer, neste momento, abandonar o Benfica. Há um contrato para cumprir, quer cumprir, quer ganhar títulos no Supor Lisboa e Benfica, que foi esse o propósito que o fez, que nos fez a todos vir para Portugal novamente, e, portanto, esse propósito mantém-se inalterado e cada vez com mais convicção. Portanto, isto que fique bem claro para, de uma vez por todas, se acabarem com as dúvidas, eu sei que vocês podem dizer, bom, mas isso é o João que está a dizer, não é o Ministro Jorge Jesus que está a dizer, mas eu estou-vos a dizer que esta mensagem que vos estou a passar é uma mensagem que me foi transmitida pelo Ministro Jorge Jesus. Há bem pouco tempo, na presença do Diretor-Geral do Rui Pedro Brás, na presença do Presidente Rui Costa. Portanto, esta é uma mensagem fidedigna, ok? Posto isto, parece-me que acabaram as dúvidas em relação a este tema. Quero-vos dizer só mais o seguinte, que tudo o que se tem falado não nos desvia em absoluto daquilo que queremos, vou voltar a repetir, e o que queremos é vencer títulos no Benfica, e temos quatro competições onde estamos envolvidos e queremos vencer títulos no Benfica, a começar já amanhã e, portanto, todo o tipo de notícias que têm vindo a público e que hoje vieram a público, de certeza absoluta que amanhã não vão desviar o foco da equipa do Suporte Lisboa e Benfica, que têm o intuito de ir ao Dragão qualificar a equipa para os quartos de final da Taça de Portugal, ok? Certo, acabou essa história. É importante, assim, cuidado, eu sei que o meu alcance não vai ser o mesmo, mas eu acho importante a vocês todos que fiquem com a palavra. Tudo bem que o oficial nunca deve ser levado em consideração, só que hoje pela manhã, como está no vídeo anterior, que está passando aqui em cima, eu já tinha trazido a informação de que não havia, sim, não havia, sim, nenhum do Jorge Jesus, tá? O encontro é óbvio que ia acontecer, a gente já tinha noticiado aqui que havia lá um café e tal, uma questão cordial, e o Flamengo tinha, sim, estando em Portugal, a obrigação de ir atrás do Jorge Jesus, já, porque é porque a pressão é essa. Agora, com essa história, com esta palavra aí do João de Deus, me parece claro que não vai rolar, tá? A não ser que o Jorge Jesus seja demitido, né? Tem um jogo desta quinta-feira contra o Porto pela Taça de Portugal, depois da outra quinta, dia 30, tem um jogo contra o Porto também, pelo Campeonato Português. Aí a situação dele pode ficar insustentável, tá? Mas neste momento é aquilo que a gente tinha citado no vídeo anterior. Ele volta ao Benfica, escalão de futebol europeu que não pertencia mais a ele, ele consegue isso graças ao grande desempenho no Flamengo, volta ao Benfica, ele meio que realiza o projeto dele, né? Então, da parte dele, a gente sempre tem noticiado aqui que da parte dele ele não ia sair do Benfica, tá? Não ia, não ia ser uma decisão dele. Se o Benfica é demitido, beleza, ele tá livre do mercado, é outra história, pode ir pro Flamengo, pro Atlético, pro Palmeiras, e o problema é dele, tá? Mas, hoje, empregado, não tem a chance de ele chegar e pedir demissão ou autorizar o pagamento de uma multa de 40 bilhões de reais, tá? E se o técnico não quer, meu amigo, não adianta. Então, a palavra do João de Deus tá dada. Ele não mente, ele é auxiliar e abraça o direito do Jorge Jesus e conversou com o Jorge Jesus. Inclusive, nesta quarta-feira, os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindle, foram à cidade de Braga, que fica três horas ali distante de carro de Benfica, pra conversarem com o Carlos Carvalhal, que é um dos e serão recebidos, inclusive, pelo Antônio Salvador, que é o presidente do Braga, que o homem é até de difícil... que é difícil negociar com ele, né? Ele não vai chegar assim, ah, toma o Carvalhal aqui e leva embora. Até porque o Braga está na fase pré-oitava de final da Liga Europa, tá? Então, é... Não vai ser fácil assim. Assim como não é fácil tirar... Não é fácil tirar técnico empregado. Ah, Bernardo, mas o Benfica veio no Brasil e levou o Jorge Jesus. Sim, era vontade do Jorge Jesus. O Jorge Jesus queria aquilo. Então, quando o camarada quer, e o clube tem, no caso, o contratante, a condição de pagar multa rescisora, que era baixíssima, de um milhão de euros, tem que se fazer, amigão. Tá tudo certo, tá tudo liberado, tá? Agora, se o camarada está sob o contrato, bem, feliz no clube que dirige, é mais difícil. Embora o Carvalhal, a gente já tenha trazido aqui a informação que vê com bons olhos a possibilidade de dirigir o Flamengo. Se vai ou não é outra história. Se o Jorge Jesus amanhã for demitido é outra história. Hoje! Então, eu fico feliz por não ter embarcado nisso e ter trazido aqui uma informação que fica claro que não está correto. Tá bom? Saudações e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!